Eu acho que a gente poderia, talvez todos nós pudéssemos ter uma biografia cujo título seria A Vida como um Tobogã. Efetivamente, não é uma escalada simples e linear e nem um mar calmo, é um processo de participação da vida cívica desse país cheia de altos e baixos. Eu também fui do Grêmio estudantil da minha escola quando tinha 10 anos e tive o privilégio como advogada e ativista de entrar na universidade no final da ditadura. Foi uma sorte, realmente, do ponto de vista geracional, entrar num momento em que o pior momento da ditadura militar se encerrava e a gente tinha a chance de lutar por liberdades democráticas. final 79, final dos anos 70, início dos anos 80 e tive a minha história pessoal e profissional muito vinculada a essa conjuntura política do país. Eu fui advogar para o movimento sindical no Rio Grande do Sul, sou de Porto Alegre, fui advogar para os metalúrgicos, para os bancários e tal. Era um grupo pequeno de advogados e advogadas mais progressistas de esquerda. Depois, fui do movimento feminista desde sempre. Na universidade, já tínhamos um grupo chamado Liberta, que era um grupo que reunia, na época, 400, 800 mulheres estudantes para discutir as questões do feminismo. Fiz durante uma década, década de 1980, esse trabalho junto com mulheres operárias no Vale dos Sinos, do calçado, metalúrgico, bancário, químico, comissões de mulheres trabalhadoras, construção do PT no Rio Grande do Sul, sou sócia fundadora, a comissão de mulheres da CUT, muitas comissões de sindicatos. Trabalhei no governo do Olívio Dutra, estava... Estou contando isso porque quero avaliar isso com vocês. Estava na primeira reunião do orçamento participativo, me lembro até hoje, em agosto de 1989. O Rio Grande do Sul chove em agosto. O Olívio disse que era para todas as secretarias mandarem seus assessores. Éramos uns 18, 20 pessoas da prefeitura e uns três participantes populares. Chovia, tinha água, era um lugar baixo, tinha água na canela. Eu pensei, nossa senhora, será que esse troço vai dar certo? Não, isso foi o início da experiência do orçamento participativo e depois eu saí do PT. Ao final do governo do Olívio, eu tomei uma decisão pessoal e profissional de não trabalhar mais para governos. Porque mesmo aquele governo de quatro anos, a primeira prefeitura, a segunda prefeitura do PT no país, que vivia uma experiência muito forte de democratização da relação com a população, o primeiro ato administrativo do Olívio foi a intervenção no transporte urbano. Não sei quem lembra, tinha uma crise do transporte semelhante à de hoje. O Olívio fez uma intervenção, repactuou contratos. Então, ela era uma experiência de um trabalho no governo, quase que de trincheira, de luta contra os grandes interesses. Mesmo assim, ela era uma experiência de poder institucional e da necessária negociação com a burocracia herdada dos tempos da ditadura, com o que eram as elites dirigentes de uma cidade como Porto Alegre, o enfrentamento com a mídia dominante o tempo todo. E eu me lembro que um amigo nosso, escritor, o Sérgio Metz, que depois faleceu, escreveu um texto maravilhoso, que era o CCs da Prefeitura, que se chama Sobre os Cargos de Confiança, em que ele dizia a forma como a gente vai corrompendo a alma. A gente pode não ganhar nenhum presente, não pegar nenhum dinheiro, mas como a gente começa a ficar flexível em relação ao exercício do poder governamental. Você está ali, você tem um orçamento, e como é que você começa a tratar a questão das demandas e da população que está de fora. Então, eu saí, fui trabalhar, criar uma organização chamada Temes, que é uma organização feminista, e depois fui trabalhar na Fundação Fora, e agora estou de volta a Porto Alegre, é de vogo. Conto isso porque acho que a minha geração e parte das pessoas que estão aqui, algumas são da minha geração, a gente teve a alegria de ver muitas coisas, as greves gerais, a construção de novos partidos, a construção dos movimentos sociais, a década das conferências mundiais da ONU, em que se estabeleceu outras plataformas programáticas de luta e outras formas de organização social. A gente inventou no Brasil formas próprias de organização social, combinou com o Fórum Social Mundial. Então, a gente viveu uns 20 e poucos anos de muita inovação do ponto de vista de construção de institucionalidades, de construção de leis e de construções de políticas. E acho que a gente tem a capacidade no Brasil, pelo que ele é, de inovar novamente, e a gente precisa disso. Porque talvez a nossa última grande vitória, do ponto de vista de instituição de coisas novas e de pressão contra o governo, foi a conferência de Durban, do ponto de vista da escala global. Depois teve o atentado, teve a luta anti-terrorismo, a gente sofre uma década de derrotas. No campo interno, acho que, na década passada, eu acompanhei isso muito em função do meu trabalho, a reconstrução de uma certa institucionalidade social, do qual o Fundo Brasil de Direitos Humanos é um exemplo. Outras organizações aqui são exemplos, a Terra de Direitos, outras organizações que foram se constituindo no Brasil, e que são muitas, milhares. Mas a gente, do ponto de vista de política, de avanço de políticas, talvez a gente tenha tido uma, que são as ações afirmativas no ensino superior, efetivamente. E que não foi uma política governamental, ela foi uma política negociada, foi feito mingau, comida pelas beiradas, negociada a universidade, a universidade, um monte de gente que está aqui é testemunha disso, montando comitê na universidade, negociando com a opinião pública local etc. Mas, obviamente, há um avanço muito significativo que o governo federal depois encampa, criando o ProUni, mandando a lei para o Congresso, instituindo a CEPIR. Este foi um avanço institucional relevante no sentido de que há uma mudança nas instituições. As instituições saem do seu jogo de 10 a 0 contra nós e concordam que alguém vai perder um pouco de privilégio, que são uma juventude de classe média branca, para que, nesse mesmo espaço, outras pessoas entrem. Mas, talvez, tenha sido a única reacomodação de forças políticas com as elites brasileiras. O resto, no campo da terra, a gente perdeu, no campo do agronegócio, a gente perdeu, no que diz respeito às demandas do movimento feminista, respeito ao corpo das mulheres, a gente perdeu. Então, a gente vem acumulando derrotas muito significativas, programáticas profundas, que acontecem exatamente durante o processo do governo do presidente Lula e agora da presidente Dilma. Então, isso é muito paradoxal. Acho que tinha uma agenda governamental muito evidente de combate à miséria absoluta e o governo se dedica a isso. quem são os atores políticos que alavancam isso no Brasil é com estes atores políticos que eu vou negociar. E isso envolvia, sim, as grandes elites econômicas, a questão de ter mais dinheiro, de ter mais produção de soja, de grãos, etc. Então, há aí uma discussão que acho que a mesa anterior mencionou, que é de projetos políticos e de meios para fazer isso. E aí a relevância das organizações de direitos humanos, ela fica desequilibrada em relação a esse jogo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto